Envolver a comunidade escolar no espírito solidário e incutir valores de entreajuda entre os mais pequenos é o principal objetivo da recolha de alimentos realizada pelas escolas do pré-escolar e primeiro ciclo de Vimeoso. A iniciativa passou por uma recolha de alimentos entre alunos, professores e funcionários, que posteriormente foram repartidos por cabazes destinadas a proporcionar o Natal mais feliz a famílias carenciadas do Conselho. A entrega foi feita durante a festa de Natal, que decorreu no Auditório Municipal de Vimeoso. O agrupamento de escolas conjuntamente connosco, nós associamos-nos sempre à escola, porque a educação é a principal aposta que nós podemos fazer em qualquer gestão, é por aí que tudo começa e uma boa educação dará certamente a garantia de um bom futuro dos territórios e das nossas crianças e jovens. É o encerramento do ano letivo, gostamos sempre de fazer um mimo, se assim quiser, aos alunos, oferecendo-lhe uma pequena prenda e os alunos têm eles também próprios, juntamente com os professores e com os pais, desenvolvido este sentimento da solidariedade e ajuda ao próximo, que é sempre que se releva muito mais nesta época natalícia, com a elaboração de cabazes que eles próprios identificaram aqueles colegas ou aquelas famílias que precisam um bocadinho mais de ajuda e esse cabazes certamente fará um Natal muito mais feliz àqueles que o vão receber. Era na ordem dos 15 a 20 cabazes, é um cabazes por turma, portanto, desde o pré-escolar dos mais pequeninos, dos 3 aos 5 anos, até aos mais adultos, que são os do 9º ano e, portanto, eu quero sublinhar aqui essa atitude positiva, solidária e esta educação para a cidadania e para a solidariedade que a escola vem promovendo e à qual, obviamente, a Câmara Municipal se associa. Houve ainda tempo para presentear os pequenos heróis e o Pai Natal também marcou presença, trazendo com ele os brinquedos para todos. A euforia da quadra natalícia invadiu o centro cultural de Vinhoso, proporcionando aos mais pequenos um dia diferente, nesta que foi uma festa solidária com várias famílias a serem presenteadas com o Natal mais feliz. A Câmara Municipal